Exatamente o programa com um ponto importante de reflexão. Todos nós ouvimos falar, desde que nos entendemos por nordestinos, que o Nordeste é sempre a região mais pobre do Brasil. E, em alguns casos, ouvimos também, equivocadamente, que o Nordeste é a região de analfabetos. É uma região onde o Brasil, da qual, melhor dizendo, os nordestinos dependem de brasileiros de outras regiões. E que o Nordeste é um peso para o Brasil. Tenho certeza que, em algum momento da sua vida, você já escutou alguma dessas frases em algum contexto, dito sempre de forma preconceituosa. E, repito, de acordo com dados, dito também de uma forma errada. De uma forma a perpetuar uma imagem de primo pobre do país. É certo que o Nordeste, enquanto região que tem a sua condição geográfica muito irregular, sempre tivemos histórico de secas, por exemplo. E isso acabou juntando, aliando-se ao fato de que grande parte daqueles que presidiram o Brasil ignoravam por completo essa região na hora de elaborar suas políticas públicas. É claro que a gente enfrentou condições mais difíceis. E, por isso, sim, tivemos uma situação de pobreza muito mais destacada do que outras regiões que tiveram, ao longo de todos esses anos, muito mais investimentos. Ou seja, a forma como o Brasil foi feito e como a política brasileira era construída, lembram que, numa parte da nossa república, tinha aquela política café com leite, que era a concentração de poder ali entre a região de Minas Gerais e São Paulo. Quem estivesse fora desse eixo estava fora das políticas públicas. E o Nordeste era visto sempre como, repito, aquele primo pobre que precisava de ajuda em época de seca e que, por isso mesmo, era sempre explorado por esses mesmos políticos. Pois bem, ontem foi mais um passo rumo à nossa redenção. E esse mapa, que eu vou mostrar para vocês agora, ele explica isso tudo que eu estou falando. Esse aqui é um mapa de notas mil da redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, cujo resultado foi divulgado no dia de ontem. E é isso mesmo, que você está me acompanhando pela TV ou pelo portal Meio Norte, está tendo a chance de ver no mapa. Você que está nos acompanhando na rádio, eu vou dizer para você o que a gente está mostrando. A gente está mostrando o Nordeste com um número muito mais elevado do que as demais regiões. Nordeste, 25. Norte, 5. Centro-Oeste, 4. Sudeste, 18. E Sul, 7. E aqui não é número de analfabetos, aqui não é número de alagados pelas enchentes, não é número de pessoas que perderam casas com a seca, não é número de Bolsa Família, aqui é número de campeão, é número dos estudantes que obtiveram a nota máxima numa redação que foi considerada extremamente difícil, porque levava à reflexão. levava à quebra de paradigma, o trabalho invisibilizado quase sempre da mulher. Esse era o tema da redação. E o Nordeste teve o maior número de campeões. E no Nordeste, viva o Piauí. Desses 25, 6 estão aqui no nosso estado. São jovens com histórias de superação e, principalmente, histórias de muito estudo. Têm aqui as fotos e os nomes de alguns deles, como o Pedro Henrique Soares, aluno do Colégio das Irmãs, um dos campeões da prova de redação do Enem. Ele tirou nota mil. Temos também aqui o Amiel Alencar, de 19 anos de idade, o garoto que citou o geógrafo negro Milton Santos na sua redação e explica que leu muito, escreveu muitas redações durante a sua preparação. A gente pode até deixar as fotos. É essa mesmo a intenção, que a gente possa mostrar esses campeões, mostrar esses jovens, esses adolescentes que tanto orgulho deram e dão a seus pais, seus amigos, familiares, professores e também, por que não dizer, a nós, piauienses. E temos também, para não dizer que é só o Clube do Bolinha, a Milena, que é uma garota que mora na zona rural de Teresina e que enfrentava muita dificuldade para vir estudar aqui na capital. Temos também ainda a maior nota na prova de matemática, que é uma garota da cidade de Picos. Ou seja, a gente vê uma diversidade de origens dentre esses que são campeões. Eu soube também, e aí a gente já sai da nota mil, que ontem teve festa numa escola na cidade de Castelo do Piauí. Porque nessa escola, uma escola pública, os alunos, um número muito grande de alunos, praticamente uma sala inteira de ensino médio, obteve mais de 900 pontos na redação. E não é pouca coisa 900 pontos numa prova de redação do Enem. Então, parabéns a todos eles, antes de mais nada, ressaltar a dedicação que tiveram. E também a disciplina, porque não é fácil estudar para uma prova tão competitiva. Mas também a maturidade desses jovens, desses adolescentes, ao entenderem o tanto que o conhecimento é importante, sempre foi e sempre será importante para que eles realizem os seus sonhos. É muito bom, no dia de hoje, a gente está falando de seis redações nota mil. Foi um dos estados brasileiros, o terceiro estado em número de provas de redação nota mil. E, proporcionalmente, foi o melhor estado em número de notas mil na redação. De fato, hoje é dia de celebrar. Porque não é todo dia que a gente celebra o Piauí dessa forma, pela conquista do seu povo. Porque aqui é meramente o mérito. Claro, é um conjunto da obra. A gente fala da dedicação e do estudo desses jovens, mas, por trás disso, a gente tem pais que investiram numa boa educação. Escolas que ficam cada vez melhores. O Piauí é conhecido fora do nosso estado por ter escolas com um padrão excepcional. Escolas que se destacam todos os anos. Então, quando a gente fala em parabenizar os jovens, é porque eu acho que, na hora de celebrar, a gente deve, de fato, concentrar neles. Concentrar neles, porque, afinal de contas, foram eles que perderam as festas, que perderam o encontro com os amigos, as viagens, tudo isso, para se preparar para esse dia. Então, vamos lá.